olá amigos que nos acompanha aqui no clubinho do karaokê mais uma vez estou aqui para agradecer a todos por a participação ativa no nosso canal agora dia 20 de setembro vai completar um ano que nós colocamos esse canal no ar muito obrigado valeu a todos um abraço um beijo aí franlima para todos vocês